E aí galera, se liga na novidade que saiu aí para a Mi Band 6, para a Mi Band 5, é a nova função modo banho, e eu vou mostrar aqui toda essa novidade aí para vocês, então é só se ligar no vídeo. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras, tem muita gente aqui no canal que toma banho com a Mi Band 6, Mi Band 5 ou até outras Mi Band também, e sempre perguntam, ah, ela fica que nem a louca com a tela assim, ativando, desativando, iram para a função, não dá para bloquear a tela, simplesmente acaba sendo às vezes um incômodo você tomar banho com a sua Mi Band, porque às vezes você não quer tirar do pulso para nada, você dorme com ela, toma banho, passa 24 horas com a sua pulseira no pulso, e agora vem uma nova funçãozinha aí, que é para meio que corrigir esse problema aí, que é o modo banho, e eu vou mostrar para vocês com detalhes como que funciona essa nova função aí, eu estou com a minha Mi Band 6 aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou colocar a telinha do Android aqui e vamos lá, galera. É pelo aplicativo Notify Fit Transforming Band, tá bom? Tem o aplicativo Mi Fit aqui, mas dentro do aplicativo teve uma atualização aí, e eu vou mostrar para vocês essa funçãozinha. Para a gente ativar ela, a gente precisa vir aqui nesse envelope, no canto superior direito, vamos clicar aqui, vai ter várias ferramentas aqui, a gente vai no botão ferramentas, dentro do botão ferramentas aqui, modo chuveiro, evite que a tela da pulseira acenda assim, e eventualmente esse modo ativará o bloqueio de senha, desativará a elevação e ativará o modo de desbloqueio de tela. Então, ele vai preparar toda a sua Mi Band para você poder tomar banho. E aí, aí que está legal. Mas espera aí, que para ativar ela é um pouquinho diferente, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, no Notify, a gente só consegue colocar os minutos que vai durar o seu banho. E aí, ele já vem pré-selecionado 10 minutos. Vou deixar assim, vai, toma um banho de 10 minutos. Se você quiser colocar aqui meia hora, dá para colocar também, só clicar aqui em cima e trocar os minutos. Mas, para ativar, como que funciona? Olha lá, ele dá uma dica aqui embaixo, que é para adicionar aqui o aplicativo, né? O botão para você ativar o modo banho de forma rápida, pelo celular mesmo. Por exemplo, tem que tomar banho, só aperta o botão aqui na tela do seu celular mesmo e ativa. Olha que simples, ó. Eu vou, para você ativar isso, o meu é um celular Samsung, tá? Mas, no celular de vocês, vocês vão saber mais ou menos como que faz. Eu vou segurar aqui na tela, ó, e vai ter os aplicativos, widgets, não sei como que fala direito. E, ó, aqui, ó, já apareceu, Notify Fitness. A gente só clica em cima aqui, ele vai mostrar todos os widgets dele. Tem exercício rápido, bateria, frequência cardíaca. Aqui, ó, modo chuveiro. A gente clica em cima, ah, na verdade tem que segurar e jogar aqui para um canto da tela. Viram? Ficou um botãozinho aqui de chuveiro. E aí, no caso, tô indo lá tomar banho, tal, tal, tal. Tô com a minha Mi Band no pulso, só clicar aqui em cima do modo chuveiro. Aí, ó, já deu aqui, ativado aqui na parte de baixo. Isso aí, esse bloqueio aí que vai, não vai deixar a sua Mi Band ficar toda louca, né? Quando a água bater na tela, ele vai durar isso por 10 minutos, como que tá configurado na minha. E é isso, é simplesmente isso. Instalar o aplicativo Notify, sincronizar a sua Mi Band 6 ou Mi Band 5, ativar o modo chuveiro. Ele vai fazer todas as configurações. Coloca o botão aí na tela do seu celular e já era. É só você ativar. Antes de você tomar banho, eu achei muito legal essa função e quis trazer aqui para vocês. Tá bom, galera? Digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa função. E se ficar alguma dúvida, me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem lá que eu vou responder vocês. E outra coisa, galera, se você quer saber mais sobre Mi Band 6, Mi Band 5, tem a playlist aqui em cima. Pode clicar nela ou aqui embaixo, que aí vocês vão receber diversas dicas aí sobre Mi Band, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu por ter assistido e foi!